Aqui no canal tem duas séries que vocês gostam muito, que é o Reconstruindo e o Destruindo, e mano, o nome é autoexplicativo. E eu pensei, e se nós juntássemos essas duas séries em uma só? E aí surgiu o DMT, Desafio de Meia Temporada. Não entendeu? Deixa que eu explico. Como é que funciona? Nós vamos pegar o time mais forte de cada país e nós iremos dividir uma temporada em duas etapas. No início da temporada nós vamos vender todo o time titular e obviamente a gente vai ficar com muita grana. Papo de mais de 500 milhões dependendo do time, que é o caso de hoje. Nesse primeira metade da temporada nós podemos contratar só jogadores entre overall 60 e 65 no máximo, tá? Vamos jogar a temporada até a metade. Chegou na metade da temporada, nós vamos pegar toda aquela grana que a gente acumulou vendendo o time inicial, né? E vamos poder montar um super time pra jogar o resto da temporada. Só que qual é o grande desafio aqui dessa série? Como a gente vai jogar com um time muito fraco por meia temporada, provavelmente vamos finalizar essa primeira metade lá no fundo da tabela, lá embaixo. E o objetivo é, da metade pra frente, que a gente vai montar um super time, tentar ser campeão de pelo menos alguma coisa. Seja da Copa, seja da Liga e é muito difícil. Esse aqui é o segundo episódio e nós vamos fazer com o Real Madrid, tá? O primeiro foi com o Bayern de Munique, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado caso você queira. Vale dizer que na primeira temporada a gente não vai tentar destruir, tá? A gente vai tentar jogar o melhor possível, só que como a gente tá com um time muito fraco, vai ser muito difícil. O objetivo do meio da temporada é manter o time na posição mais alta possível e se manter vivo na Copa. Pra que na segunda metade, com o super time, a gente consiga de fato ser campeão da Liga e campeão da Copa também. E detalhe, com o Real Madrid vamos ter champions. Puts, quero só ver. Então, vamos lá. Estamos aqui na Espanha, mais precisamente no Real Madrid e eu já fiz a reformulação do elenco. Vendi, literalmente, todos os jogadores do elenco titular, do elenco inicial do Real Madrid e contratei apenas jogadores entre 60 e 65, porque é a regra que conforme eu expliquei no começo do vídeo. E agora eu vou revelar pra vocês como é que ficou o overall final. Eu tentei contratar os melhores de cada posição dentro do que permitia, entre 60 e 65 e o overall final ficou dessa maneira. Olha, defesa 64, meio 63 e ataque 64. Eu optei pela formação 5, 2, 3 e enchi bastante aqui o meu banco de reservas. Pra quê? Pra gente poder botar bastante defensiva, pressão alta e revezar o elenco. Pra gente não sofrer tanto e tentar segurar o máximo possível na posição mais alta possível. Que é o grande objetivo dessa primeira meta. Tentar ficar na posição mais alta pra quê? Mano, a gente está com 778 milhões, muita grana. Então assim, vocês aproveitem, espanhóis. Aproveitem, porque no meio da temporada pra frente o bagulho vai pegar que eu só vou contratar craque, tá? E seguinte, a temporada aqui, como a gente consegue ver, tem 39 semanas, porque aqui é só se a gente for campeão da Champions, né? Metade de 39 seria 19,5. Como não existe 19,5 semanas, eu vou parar de jogar aqui com esse time aí na semana 19. Chegou na semana 19, molecada, eu vou lá... Não, vamos botar semana 20, vai. Semana 20. E aí, a partir da semana 21, entra o time absurdo que eu vou montar com 700 milhões, fechou? Então é isso, por 20 semanas nossa missão vai ser segurar o máximo possível. E o primeiro jogo vai ser contra um time fraco, é apenas no amistoso, né? E vamos testar nossa defesa, pressão alta pra ver como é que se sai. Contra o Manchester City, a boa notícia é que é dentro de casa. Vamos ver. E a gente vai perdendo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é, eu só vou poder simular, tá? Eu não vou poder jogar nenhum jogo. Tá lá, o City ganhou de 2x0, até que a gente segurou bem, tá? Até que a gente segurou bem. Ih, mano, começamos já com o início da Supercopa, manos. Mas pelo menos uma Copinha, uma Liga, será que dá? A Champions também esquece, né? E, mano, olha, a gente só perdeu de 1x0 porque tomamos um cartão vermelho. Eu tô acreditando, hein? E aí, quem é campeão da Supercopa? É o Barcelona. E é isso. Ah, e o pior é que a gente vai pegar o Barcelona logo agora. E, Barcelona, aproveita, aproveita agora porque agora a gente tá com o time fraco. Na segunda parte, mano, vai ser só a maço. Então, vamos lá. E, ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero botar dois objetivos aqui. Pelo menos um título, tá? É óbvio. Não ser abaixado. E também conseguir mais vitórias do que empates e derrotas somados. Será que a gente consegue até o final da temporada? Eu acho que dá, na moral. Primeiro jogo que a gente teve com o Barcelona, a gente segurou de 1x0 por causa de uma expulsão. E agora a gente vai segurar em casa. Segura. Mano, que humilhação! Calma. Fomos bem, fomos bem. Valeu, valeu. Começamos bem. Ei! O Barcelona contratou o Cristiano Ronaldo. Que trairagem. Que loucura, velho. E agora, mano, a gente segurou o Real. A gente vai conseguir. Contra o Granada. Fora de casa. Esse é o problema. E a gente vai perdendo. Bom, mano, galera, empate. Vamos tentar empatar tudo aí. Vai, elenco. Por favor. Ixi, Atlético de Madrid. Essa, ó, pelo menos a boa notícia é que a gente já vai enfrentar os dois mais difíceis, né? Que é o Atlético de Madrid e o Barcelona. Aí acaba o sacrifício. Bom, vamos ver agora. Segura. Dentro de casa. Boa! Ah, mano. Ó, o time tá tentando. Os dois jogos a gente perdeu de 3x1. Pro Real e pro Barça. Pro Barça e pro Atlético. O time tá jogando bem. E a gente vai ficando na zona de abaixamento. Cara, ó. Essa metade, eu quero terminar pelo menos em décimo. Eu acho que se a gente terminar em décimo, dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Eu vou montar um super time depois. Vocês vão ver. Contra o Atlético, cúbrio, foda de casa. Empate. Garante. Garante. Vamos. Vamos. Isso. Por mim, mano. Empata. E olha isso. Time de Guerreiro. Seis oportunidades contra zero. A gente conseguiu segurar. E, mano, segura empate todo jogo. E uma vitória aqui, outra ali. Já tá bom. Ó, contra esse time aí, com certeza vai dar nós. Com certeza vai dar nós. Vamos, Real. Contra o Almeria. Eles estão com a menos. Ah, valeu, valeu. O Suárez. Meu, o que que tá acontecendo? O Suárez tá no Almeria. O Cristiano Ronaldo no Barça. Que loucura esse save. Eu só sei que a gente tá fazendo a nossa parte. Segurando o empate do jeito que dá. E, mano, vou te falar um negócio. Esse banco de reservas recheado tá salvando. Porque eu tô indo toda hora de defesa, pressão alta. E esse esquema com cinco zagueiros também tá dando bom. Então, eu acho que é isso que tá segurando bem. E o pior é que o Real Sociedaco tá com o overbon. Fora de casa é difícil. Não, esse jogo eu reconheço. Era muito difícil ganhar, mano. Goleada, 5x0. Mais um jogo fora de casa. Contra o Getafe. Defesa, pressão alta. Isso! Segura. Mano, esse time tá me surpreendendo. Tamo... E, mano, foi cinco oportunidades contra um. E, mesmo assim, a gente segurou o empate. Excelente desempenho até aqui. Dentro de casa contra o Sassuna. Aí não. Aí não. Pô, esse tipo de jogo não era pra ter perdido. 2x0 pra eles. E a gente tá na última posição, molecada. E ainda tivemos um evento que nos puniu, cara. Perdeu um ponto de over. Mano, o jogo quer me lascar. Ó, esse jogo aqui dá pra ganhar. Copa Nacional contra o Albacete. E a Copa é um momento crítico. Por quê? A gente precisa se manter. Não pode ser eliminado. Vamos. Dentro de casa. Ah, mano. Neutro, pressão alta. Não deu certo. Aí de volta. Por favor, seja aí de volta. Fomos eliminados, molecada. Esquece. É, agora a nossa esperança é, de repente, jogar. É, se manter ali no topo. Fomos eliminados. E, mano, estamos na semana 12. Tá acabando o sofrimento. Relaxa. Daqui a pouco vem o time de Elite. O esquadrão de Elite. A tropa de Elite tá vindo. Contra o Raio Valecano. Caramba, time. Aí vocês estão me tirando. 4x0 pra eles. Meu amigo. Mano, e o pior? Mano, eu acho que esse desafio vai ser impossível, cara. Não, não é impossível. Eu vou ganhar tudo. Eu vou montar um super time. E a gente vai conseguir segurar o próximo etapa, tá ligado? Manter empate real contra o Mallorca. Ah, mano. Meu Deus. Cara, a gente somou só 3 pontos. E agora... Meu Deus, quero só ver o meu grupo. Por favor, dá uma segurada aí rapidinho. Mais algumas semanas. E o nosso grupo... Olha, não é tão difícil assim, tá? O super time consegue dar conta. Agora, esse time aí, eu não sei. Contra o FireNord, o primeiro jogo da Champions League. Aí é uma massa, hein, manos? Defesa... Por favor, seja em casa. Em casa. Segura. Estreia. Segurar tá bom. Segura. Segura. Tá ótimo. Excelente! Vamos! Se eu não me engano, é a primeira vitória desse time. Inacreditável. Cara, a gente fez aqui. Foi sucesso, hein? Ó. Segura só 6 semanas. Tem o Lyon Berlin. E depois acabou, ó. A gente vai com o time... E, ai, tem dois jogos. A primeira rodada toda vai ser na primeira metade. A gente vai enfrentar o Lyon Berlin e o Inter. Ah, Inter, né? Aqui na Champions League. E aqui, ó. Ai, na semana 20 ainda tem o jogo do FireNord. Ou seja, ainda tem um jogo da outra rodada. Ah, mano. E aqui a nossa obrigação é só segurar o empate. Caraca, mano. Cara, a gente tá isolado lá embaixo. Eu vou conseguir rebaixar o Real Madrid. Que isso? Eu vou tentar mudar. Vamos de neutro pra ver se o time joga melhor. Neutro foi melhor, hein? Foi melhor. Seguramos o empate. Pelo menos pontuamos. Isso é importante. E agora vamos pro segundo jogo aí da Champions League. Aqui tem que ser defesa. Não tem jeito. Pulei. Segura. Segurar tá bom. Dentro de casa. Excelente. Empate tá bom. Heroico na Champions. Ah, aqui é Real. O Real é o dono da Champions. Não tem jeito. Um empate e uma vitória. A gente vai fazendo uma companhia brilhante, cara. Só mais alguns jogos. Só umas semanas, galera. Faltam cinco semanas pra gente ficar de boa e contratar o super time, tá? Na La Liga a gente vai segurando. Tá ótimo. Não, mano. Na La Liga tá difícil, cara. Na La Liga... A minha esperança é a Champions. E a gente... Eu não vou ser rebaixado. Porque o super time, ele vai ganhar tudo. Eu tenho certeza. A tropa de elite tá pra chegar. Calma. Segura. Dentro de casa tem que dar bom. Contra o Valencia a gente perde. Esquece. Caraca, a gente começou... Me iludiram, tá? Eu pensei que a gente ia conseguir segurar. Ai, agora... Mano, na moral. Se a gente empatar com esses malucos fora de casa, a gente é monstro, na moral. E eu vou de... Não, eu vou de defesa. Não vou inventar a história, não. Time titular e cansado dentro de campo. Mas vocês vão ter que segurar a bronca aí. Empata de maneira heroica. Vamos? Empata de maneira heroica. É o Real. Na Champions... Ah, tá bom. Tá bom. 2x1. Foi brabo. Foi de frente. Excelente. Gostei. Gostei da atuação. E o melhor de tudo, quem ganhou foi o Firenord, que tava em último. E ele se com 3 pontos, a gente ainda se mantém. Estamos fazendo uma campanha brilhante nessa primeira metade da Champions. Contra o... Mano, na La Liga, eu não sei o que tá acontecendo. Olha isso, cara. 4x0 pro Cádiz. E a gente tá 6 pontos atrás do Almeria, velho. Somos os piores... Mano, essa é a pior campanha que eu já fiz na história do canal, cara. Ó, molecada. Seguinte, ó. Eu vou... Semana 19. Eu vou... Eu vou... Não tá como. Eu vou... A próxima semana, tá vendo? Vai começar a segunda fase da fase de grupos. A parte de volta da fase de grupos da Champions. Não, não. Eu vou jogar só esse jogo. 19 tá bom. Essa é a partida de despedida desse time só de Pereba. E daqui a pouco vai vir só a Elite, tá? Segura. Hora de dizer adeus. Vamos com o empate. Vocês fizeram o que deu. Na Champions, vocês foram brilhantes. E aqui vocês garantem mais um empate. E agora? Galera... Galera da Espanha. Aproveita. Aproveita. Que agora acabou a farra. Vou vender todo mundo aqui, ó. Dos Perebas. E vou contratar um time de Elite. O melhor que eu tive duas. É... Duas pedidos, né? Duas propostas de venda. E agora com R$184,00. Fora o valor que eu tenho aqui, tá? Eu vou contratar só a Elite. Bom, vou reformular aqui e já volta. Aí eu mostro pra vocês o time. E seguinte, manos. Acabou a farra. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Agora chegou a tropa de Elite. Tropa de Elite. Eu sou duro. Não, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Se liga. 83 de defesa. 85 no meio. E 91 de ataque. Esse é o elenco que eu... Apesar do over não estar tão alto assim, aparentemente. É um time de Elite. Se liga. Principalmente trouxe o Vini Jr. de volta. E aqui no ataque estamos com o Haaland e o Lewandowski, que seriam os destaques. De Jong. Volantes. Jorginho e Carvalho. De Elite. Alaba voltou. E esse Odilon. E também temos o Bono goleiro. E aqui, ó. Temos o banco de reserva, que é esse aí que você tá vendo. É o time de Elite que vai recuperar. Na Champions League, o time fraco fez uma campanha extraordinária. E nos permitiu, quem sabe, chegar na segunda etapa aí. Nas oitavas. Dá fácil, hein, com esse time. Lá na... Agora o problema é a La Liga, mano. A La Liga a gente vai ter que ser invicto. Vamos ter que ganhar tudo. Agora, FireNord. Se vocês não daram conta daquele time eco, agora eu vou logo de pressão alta. Não acredito. Não acredito. Pô, aquele time Full Rebs lá ganhou e vocês... Não. 11 ataques. Absurdo a pressão que o Real deu sobre o FireNord. E a gente... Mano, tá quase garantido. Faltam dois jogos aí. Quase garantido nas oitavas. E agora é a hora, hein, manos. A gente precisa ganhar tudo aqui porque estamos na última colocação. E, mano, o problema é o seguinte. 38 pontos, mano. Eu acho impossível, mas beleza. 38 pontos líder. Fica difícil. Primeira partida na La Liga. E a gente já mostrar que vem o mesmo com a menos. Conseguimos ganhar do Real Betis. Agora acabou a farra, né, molecada? Agora vocês vão ver quem é o dono do campeonato. Contra Girona em casa, a gente volta a ganhar. Agora esquece! Três jogos invictos. Mais um jogo pela Champions League. Dessa vez contra o Lyon Berlin fora de casa. E Lewandowski garante a gente... Mano, garantiu praticamente a gente na próxima etapa, não é isso? É, faltam um jogo. Os caras chegam no máximo a nove. Ganhamos. E aqui a artilharia, por enquanto, está o Adolatório Martínez. Mas vamos para o próximo jogo. Contra o Villarreal fora de casa. Vini Jr. no seu retorno ao Real. Faz o gol. Abre o placar. E fechamos com 4x1. E observem que a gente já saiu aí da última colocação. Aguardem. Aguardem que a gente está chegando. Agora é hora do amasso. Vamos nos vingar, mano. Eu acho que eles ganharam só de um gol de diferença. Agora, doidão. Vai ser embaçado. O jogo é fora de casa. Com o time e a tropa de elite. Foi para cima. É isso. Esse jogo marcou o retorno. Ah! Toma. Eu estava preparando o meu discurso. Mano, Cristiano Ronaldo! O que é isso, Cris? Respeita o Real Madrid. Doidão. Mano, Cristiano. Será que ele é artilha? Com certeza, né? Artilha da La Liga, né? Não é. Meu, ele está amassando. Voando. Olha isso. Caraca. Cristiano Ronaldo no Barcelona. Aí foi a massa. Ih, molecada. O que que... Ah! Empatamos contra o Granada. Afetou o psicológico. E agora esse... Ó! A Champions é o lugar que dá, hein? A gente não precisa ganhar esse jogo. Mas, de qualquer maneira, eu vou botar uma pressão alta. Porque eu quero sair como... Eu não sei se a gente vai conseguir a liderança. Só sei que a gente está goleando muito bem. 3x1 em cima da Inter. E finalizamos... Ah! O faz de grupos em primeiro. Que doideira. Outro jogaço pela La Liga contra o Atlético de Madrid. Clássico de Madrid. E a gente... Mano, a gente... Ah, não. Pera. A gente tem Haaland. 4x3 ganhamos. Bater em time fraco é fácil, né? Atleticlube. Agora toma. 6x1. 7x1 no final. Não perca a conta. 2x0. Duas vitórias. De viradinha, ganhamos de 3x1 do Real Sociedad. 3 vitórias executivas. E, mano, estamos em 13º lugar com 27 pontos. O problema é que o líder está com 62, mano. Mais um amasso em cima agora do Getafe. Quarta vitória seguida, eu acho. Conto o Osasuna, a gente deu uma virada inacreditável. Começamos perdendo de 2x0, mas ganhamos de 4x2. Estamos cada vez mais alto aqui na classificação. E agora o primeiro jogo da Liga dos Campeões contra o PSV. Fora de casa esse jogo e a gente começa ganhando. Boa. Meu amigo, 5x0. Vou até poupar jogador no jogo 2. Não precisa. E a atiraria, será que tem alguém brigando no nosso time? Não, ainda não. Calma. Contra o Raio Valecano, com 1x0, a gente ganha de 2x1. Caramba, esse time está brabo, hein? Segundo jogo aqui, contra o PSV. A gente ganhou o primeiro de 5x0. Eu vou de... Vou até poupar... Mano, eu esqueci de contratar atacante. É isso? Esqueci de contratar atacante reserva. Mas não tem problema. A gente tem um ponta direita que dá para tapar o buraco. O problema é que... Olha isso aqui. Três lesionados. Três expulsos, perdão. Eu arrisquei e fui de neutro, pressão baixa, para a gente também não sofrer tanto. E mais um vermelho. Isso aí é perseguição, mano. Perdemos, mas 5x1 no acumulado está tranquilo. E perdemos... Acabou a sequência de vitórias, hein? Ah, droga. Perdemos para o maior. E foi 7 oportunidades contra 2. Mesmo assim a gente perdeu. Doideira. Décimo colocado. Mano, esquece a La Liga. A única esperança é a Champions. Vai ser a primeira vez nessa série, se eu ganhar, que eu consigo ser campeão de alguma coisa. Porque contra o Bayern eu não consegui nada, velho. Voltamos a ganhar contra o Celto de Vigo. Uma goleada de 5x0. Seguinte, a próxima partida é contra o Arsenal. Por isso eu poupei os jogadores titulares na medida do possível. Pulei contra o La Palmas e a gente vai garantindo... Meu, como está tendo expulsão, né? Mais um cartão vermelho, 4x0. E agora um jogo importante aqui pela Champions. Vamos com o time 100% titular. Lá no... Vai ser o primeiro jogo em casa. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Neutropressão alta. Como é que é o over deles? Espera aí. É, neutropressão alta. Melhor. Vamos embora. Pulei. Primeiro jogo em casa. A gente tem a obrigação de ganhar pelo menos 1x0. Vamos. Isso. Mais um. Mais um. Mais... Isso. Isso. Dois gols de diferença. Mas mesmo assim, o jogo na Inglaterra vai ser osso. Contra o Valencia a gente ganha... Nossa, depois que eles tomaram o vermelho a gente goleou 8x1. E no momento está assim. A gente 45 pontos no ano lugar e o líder 86 pontos. É, a La Liga eu acho que não vai dar. E destaque para o Cristiano Ronaldo que além de ser traidor, né? Foi para o Barcelona. Ganhou 38 gols, mano. 12 gols à frente do segundo o William José. William José. Teve um William José que jogou no São Paulo. Mas acho que faz muito tempo. Já deve ter aposentado. Não tenho certeza se é isso aí não. Defesa, pressão alta. Contra o Arsenal. Vamos segurar. Temos dois gols de vantagem. Segura. Tá bom. Ó, não brinca comigo. Esse Saka, ele fez três gols no primeiro... Dois gols no primeiro jogo e agora fez mais um. E olha só quem vai ser o nosso próximo adversário da Champions. Manchester City, mano. E vamos ser realistas, né, molecada? A La Liga já era. A gente ficou muito atrás. 41 pontos atrás. Esquece. Não tem como. Por isso eu vou tentar usar uma pressão normal aqui. E pra galera não cansar tanto e priorizar a Champions. Ganhamos mais uma goleada aqui. 7x0 em cima do Cádiz. É, Cádiz. Bater no fraco é fácil, né? Mais um amasso em cima do Alavis. 6x0. E agora nos aproximamos da reta final da temporada. Daqui a pouco a gente já tem a Champions. Mas antes, segura esse amasso de 5x2 em cima do Sevilla. E, mano, estamos na sétima colocação aqui da La Liga. Estamos indo bem, mano. Parando. Nossa, o Real Betis vira o jogo. A gente perde deles. Aí é embaçado. E aí o Barcelona é campeão. Mano, com quantas rodadas? Duas rodadas de antecedência. Atlético de Madrid em segunda. A gente não tem como. Não tinha como, né, mano? Agora vem a parte importante. Vamos jogar. Ah, e vai ter lei do Waze em Haaland. Vamos botar pra jogar. Vamos botar Neutro, pressão alta. Será que eles repuseram o atacante deles? Deixa eu ver. Eles estão com Álvaros e Phil Folder. Não, não repuseram o Haaland, não. Vou de Neutro. Pressão alta. Primeiro a jogar em casa? Primeiro a jogar em casa. Eu tô pensando em de ataque, mas não. O ataque deles. Se bem que dá pra ir de ataque. O ataque deles está fraco. Vamos fazer o seguinte. Eu vou arriscar. Em casa. A gente precisa desse resultado. Pulei. Amassa. Três. Isso, eles estão com a menos. Vamos real. Mais, 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 mais. Ah, tomamos vermelho no final. E teve lei do Waze sim. O Haaland conseguiu fazer. 2 a 0. Mas mesmo assim, a gente deveria ter feito mais gols pra ir tranquilo na volta. Jogo que não vale nada pra gente. La Liga, tudo bem. Fui de pressão baixa pra não cansar muito a galera. E perdemos pro Girona. E agora a gente vai a fazer o seguinte. Eu vou de defesa, pressão alta e segurar o City lá na Inglaterra. Pulei. Contra o City. Um jogo difícil. E a gente vai ganhando. Acabou. Classificados pra final da Champions League. Tivemos mais uma expulsão. Impressionante como teve expulsão. E o Barcelona foi eliminado. A final é Napoli e Real Madrid. Então assim, a gente pode conseguir um título. O primeiro título. Se eu não me engano é o primeiro título que a gente pode conseguir aqui na série DMT. Eu acho que isso aqui encerra a nossa participação na La Liga. Fomos muito mal. Mas isso é um reflexo do que o primeiro time fez. O time de Pereba. Porque lá na La Liga a gente terminou a primeira metade em último. Já na Champions eles jogaram muito bem. Seguraram do jeito que deu. Terminamos a primeira metade em segundo lugar. Na fase de grupos. O que garantiu a gente estar aqui. Final da Copa Nacional. O Barcelona ganha. Ganhou então a Copa Nacional e a Liga Nacional. E agora meus amigos. É final de Champions. Contra o Napoli. Jogo único. Eu acho que eu vou de neutro, pressão alta. Jogo difícil contra o Napoli. Vamos lá. Ah, a gente está brigando pela atiraria? Será? Deixa eu ver. Esquece. É meia temporada, né? Não deu como. Então vamos ao seguinte. Vamos jogar contra o Napoli. Pulei. Vamos avançar. Neutro, pressão alta. Ah, vamos. Um título. Um título. Não. Não conseguimos. O sonho foi frustrado, molecada. Cinco oportunidades contra três e a gente perde para o Napoli na final. E continuamos sem títulos aqui na série DMT. A gente falhou, cara. Falhamos. Não conseguimos nenhum título. E no final de Mundial de Clubes, Atlético Nacional contra a Napoli. O Napoli faz a obrigação deles. Será que a gente vai ser demitido, cara? Se bem que a gente chegou na final da Champions. E quem vai ser eleito o melhor do mundo? Será que é o Haaland, por ter chegado na final? Vamos ver. Acho que sim, hein? O jogo puxa um saco do Haaland, sabia. Haaland chega a ser eleito o melhor do mundo. Não conseguimos nenhum título. Vamos ver se a gente vai ser mandado embora? Está extremamente satisfeito com o seu desempenho. E você está demitido, mano. Então falhamos nesse campeonato. Apesar de... Eu acho que a gente ter chegado na final não deveria para tanto. Comenta aí se vocês gostaram dessa série. Se querem que continue. Sugiram aqui na seção de comentários qual vai ser o próximo time dessa série DMT. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo o canal aqui, ó. Assistindo esse card aí. Fechou? Tamo junto. Valeu. Falou.